Olá pessoal, eu sou Ana Caruza e estaremos juntos em mais uma disciplina. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à disciplina Sociologia da Educação, que terá duração de 60 horas e que vem contribuir para a construção do conhecimento de vocês, sendo necessária para a formação do profissional da educação. Sou licenciada em Letras pela Faculdade Atenas Maranhense, mestra em Letras pela Universidade Estadual do Piauí, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, do IFMA, e tenho experiências na educação básica, no ensino superior e na educação à distância. Agora nós iremos apresentar o plano de ensino da disciplina, que temos como emenda a natureza do conhecimento da sociologia e suas implicações para a compreensão da relação Estado-Sociedade e Educação, as teorias clássicas e tendências do pensamento sociológico para a educação, memórias de escola, análise da escola na sociedade atual, educação e sociedade, concepções neoliberais e pós-modernas na educação. A partir desta emenda, nós temos como objetivo geral compreender a origem do contexto histórico-social, que possibilitou o surgimento e o desenvolvimento da sociologia, bem como a importância das bases sociológicas que fundamentam a educação. A partir desta emenda, nós temos os nossos conteúdos. Cada conteúdo que nós vamos apresentar aqui no decorrer da nossa disciplina tem os seus objetivos. Logo, na unidade 1, nós temos como objetivos conceituar a sociologia a partir de uma análise histórica sobre o surgimento, especialização e oficialização da disciplina enquanto ciência, e apresentar as principais bases da sociologia clássica e suas contribuições para a estruturação das análises da sociedade contemporânea. A partir desses objetivos, nós temos como conteúdos conceito e objeto de estudo, surgimento da sociologia, os fundamentos históricos e epistemológicos, e os paradigmas sociológicos, contribuições de Conte, Durkheim, Marx e Weber. Na unidade 2, temos como objetivos analisar a evolução da concepção de trabalho nas sociedades humanas, identificar os diferentes modos de produção surgidos ao longo da história das sociedades humanas, e compreender a relação entre trabalho e educação. E conteúdos, o conceito de trabalho, o trabalho ao longo da história, diferentes concepções, os diferentes modos de produção, o trabalho na sociedade globalizada, desafios do século XXI, e o trabalho e a educação. Na unidade 3, iremos refletir sobre a importância do Estado na vida individual e social, comparar as teorias do Estado de origem liberal e origem marxista, e refletir sobre a influência da organização do Estado na sociedade brasileira, tendo como conteúdos, Estado como sociedade política e sociedade civil, teorias do Estado, liberal e marxista, o século XX e as mudanças na concepção e nas funções do Estado, e o Estado de bem-estar social e o neoliberalismo. E na unidade 4, temos como objetivos entender a educação como fenômeno social, refletir sobre as concepções, abrangência e funções da educação, relacionar a educação dentro e fora da escola, enquanto processos de aprendizagem necessários aos sujeitos sociais, e analisar a educação como mudança social. A partir deste, temos os conteúdos. A educação como processo de socialização, função social da escola, a educação dentro e fora da escola, educação e mudança social. Os nossos procedimentos de ensino são participação em atividades presenciais, leitura e interpretação do fascículo, estudo de materiais disponibilizados, resolução de atividades no ambiente virtual, resolução de atividades presenciais. Quero ressaltar a importância da participação no ambiente virtual, a participação de fóruns, da unidade, leitura do fascículo e dos materiais complementares. Os nossos procedimentos avaliativos, a gente já sabe que em cada unidade nós temos uma atividade avaliativa. Na unidade 1, nós temos o questionário online, que são resoluções de questões objetivas. Na unidade 2, nós temos o questionário ensaio, que são resoluções de questões discursivas. Na unidade 3, novamente, teremos o questionário online. E na unidade 4, nós teremos a atividade de envio de arquivo único, que é justamente a produção textual. Sobre essa sistemática de avaliação, nós sabemos já que tem dois pesos. Primeiro, o conjunto de atividades do ambiente virtual, do AVA, que tem peso 4, e a atividade regular, que tem peso 6. E alguns critérios, é bom deixar claro aqui, que são critérios para avaliação. Quais são esses critérios? Participação crítica e construtiva nas atividades do ambiente virtual, fundamentação com base nos materiais disponibilizados no AVA, resolução das atividades em conformidade com os exames propostos, frequência nas atividades presenciais no polo, aprovação nas atividades do ambiente e nas atividades avaliativas. E temos como recursos o fascículo digital, o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas, as videoaulas e os slides estáticos, e os textos e vídeos complementares. Então, temos como referência, utilizamos como referência nessa disciplina, todas essas que estão na tela, ok? E a gente sabe da nossa atividade presencial, que essa atividade é uma atividade no polo, que ela tem duração de 4 horas de trabalho. E eu vou apresentar aqui para vocês a nossa apresentação dessa atividade presencial. Então, eu disponibilizei a leitura do texto A Importância da Sociologia no Ambiente Escolar, de Bruna Diana Dias, que tem como objetivo discutir sobre a importância da sociologia na escola. e teremos como procedimentos dividir a turma em grupos, em quatro pessoas, entregar ao grupo o texto a ser lido. Após a leitura do texto, os alunos deverão refletir e discutir em grupo. Depois, irão apresentar seus posicionamentos com a mediação da tutora. Os eixos que irão desenvolver o posicionamento dos alunos estão ao final do texto lido. Em seguida, os grupos devem apresentar seus posicionamentos a partir dos eixos. Os demais grupos devem colaborar com a apresentação dos colegas, opinando acerca da discussão. Então, é uma discussão que o tutor guiará a todo o debate a partir da leitura desse texto. Ok? Finalizamos a apresentação da nossa emenda com a ideia de Aristóteles, dizendo que é fazendo o que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. Com isso, esperamos que possamos fazer um bom trabalho e que ao final do curso tenhamos um conhecimento sólido daquilo que estudaremos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É um prazer retornar a este curso e um bom trabalho para todos nós. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto